Aqui e aqui. Beleza, só derrubar. Oh, meu Deus, Lara, não buga! Nossa Senhora, que bug nervoso que eu vi ali, meu Deus do céu. Só vai, Lara, só vai. Ignora o bug. Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos à continuação do nosso detonado de Lara Croft and the Guardian of Light. Nesse vídeo, vamos jogar a fase Forgotten Gate. E nessa primeira etapa do vídeo, nós vamos concluir os seguintes objetivos. Nós vamos pegar a pontuação máxima de 230 mil pontos. Vamos pegar todas as 10 caveiras vermelhas. Vamos colocar todas as bolas no salão principal. Nós vamos tentar passar pela sequência de armadilhas na primeira tentativa e explodir uma bomba para cima de um pedestal de caveira. Para essa fase, eu estou usando o artefato Coruja de Ouro. Eu também estou usando a Pena de Ouro. E também estou usando a Relíquia, o Cetro Dourado de Ruizzi Lopocle. Se é que eu falei certo. Bom, podemos começar a fase aqui lindamente. Vamos avançar aqui por essa passagem. Nosso objetivo é abrir o portão esquecido, ok? O portão esquecido está aqui na frente. Olha só que coisa mais linda, ok? E nós precisamos colocar pesos em cima desses botões, ok? Eu falo pesos por causa do seguinte, ó. Se eu subir com a Lara, o portão abre. Ele tira uma trava e ameaça abrir, ó. Ok? Bom, a gente pode usar o peso da Lara e também podemos usar as bolas, ok? Como vocês podem ver. Ok? A gente vai trazer todas as bolas para esse salão para a gente poder abrir o portão, ok? Bom, já deixa eu explodir esses vasos aqui, ó. Para pegar os pontinhos. Podemos avançar lindamente. Vamos subir essas escadas. Já vou equipar essa arma linda e maravilhosa, que eu amo de paixão. Para matar os inimigos que vão aparecer. Já vou subir aqui nesse altar. Meter bala neles daqui, ó. Tem mais gente? Tem. Beleza. Ok, estamos de boa. Já vou pular nesse altar. Vou equipar as pistolas rapidinho, porque eu quero acertar ali, ó. Eu atirei nesse alvo aqui da frente e peguei os pontos que estavam dentro desse pilar. E eles ficaram disponíveis para mim conforme eu abaixava, ok? Agora sim, eu vou pegar essa bola. Vou pôr ela aqui nesse pedestal, nessa plataforma. Vou atirar ali. Beleza. Vou colocar uma bomba aqui. Vou para o outro lado e... Cabum! Vai aparecer mais bicho. Já vou ficar aqui com a arma que a gente pegou. Essa arma é nova. Vamos atirar em todos eles. Saiam daqui. Ah, eu não acredito que eu levei dano. Não acredito. Vocês merecem morrer com gosto. Sacanagem. Eu nem estava no alcance dele, mas tudo bem. Vamos pegar essa bola. Vamos avançar aqui lindamente com ela. Vamos derrubar essa bola lá para baixo. E podemos avançar por aqui. Show. Já vou pegar esse ponto aqui. Beleza. Vou estourar essas urnas aqui. Pegar munição. E pontinhos. Boa. Vou subir essa escada aqui rapidinho. Já vou colocar uma bomba aqui. Beleza. Já vou atirar também. Beleza. Já vou jogar o meu gancho ali no anel. Pular na parede. E correr para o outro lado. E acionar a bomba. Porque ela já vai abaixar aquela plataforma. Ok? Ela precisa ficar abaixada para a gente poder sair daqui com facilidade. Vai aparecer bicho. Já vou matar todos eles. Eles vão vir dali. Vamos atirar em todo mundo. A gente vai recuperar o nosso multiplicador de pontos aqui. Show de bola. Olha que delícia. Matar todo mundo assim de uma vez. Show. Vou pegar os pontos. Lindo e maravilhoso. Vou vir aqui. Vou colocar uma bomba bem aqui. Isso mesmo. Vou pressionar esse botão. Aquela plataforma vai descer. E... Cabum. Posso tirar a bola dali. Ok? Vou colocar essa bola aqui de novo. Tá? Vou colocar uma outra bomba. Vou ficar agora nessa plataforma. E vou tirar a bomba do botão com a explosão. Para eu poder subir. E pegar esse crânio aqui. Show. Podemos descer aqui lindamente. Show de bola. Já vou pegar um outro crânio vermelho que tem bem aqui. Show de bola. Já coloco uma lança aqui para você poder sair. Beleza. Deixa eu... Estourar essas urnas para pegar os pontos. Colocar uma bomba aqui também. Show de bola. Não tem nada aqui. Nada aqui. Beleza. Bom. Vou agora pegar essa bola e vou derrubar ela lá embaixo. Show. Essa bola precisa ir lá no salão principal. Ok? Lá na área inicial. A gente pode derrubar pelo buraco aqui do lado. Ou a gente pode passar essa bola por aqui. Pronto. Isso é muito bom. E olha só que interessante que nós temos aqui. Vocês estão vendo essa bola aqui dentro dessa arena, por assim dizer? Pois é. A gente precisa fazer essa bola cair naquele buraco central. Como? Pulando nesse compartimento, por assim dizer. Olha só que interessante. O peso da Lara fez a plataforma inclinar e a gente pode fazer a bola cair no buraco usando as leis da física. Bom, vamos avançar por aqui lindamente. Já vou voltar para minha queridinha. Show de bola. Vai aparecer um bichão ali na frente. Mata ele. Já matou. Vou matar aquele. Opa! Vou matar aquele ali também que já matou também. Show de bola. Pega os lagartos. Ok. Estamos indo bem. Morre. Tem um aqui atrás de mim. Opa! Você não. Sai daqui. Ok. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Ok. Beleza. Já vou pegar essa munição. Show de bola. O pontinho. E olha só que interessante. Ali tem um crânio vermelho. Para a gente pegar esse crânio, a gente pula e volta. Show. Fazendo isso, você também tem acesso a esse upgrade de vida bem aqui. Show. E agora a gente vai para a tumba opcional bem aqui. Beleza. Essa tumba é muito tranquila. Sem estresse. Ok. Eu vou colocar uma bomba aqui. Beleza. Vou ficar desse lado aqui do buraco. Vou jogar a corda ali. Vou acionar a bomba. A plataforma vai subir. E eu posso usar a corda para subir até o topo também. Show. Pegamos o artefato e podemos sair dessa tumba. Show. Vamos pegar essa passagem bem aqui. Descer essa escada de mão. E nós encontramos as uzis. Já vou até deixar elas equipadas para a gente brincar um pouquinho. Beleza. Aqui é o mesmo esquema. A gente vai pular a primeira armadilha e correr nas outras. Beleza. Caso contrário, você não ia conseguir sair dessa volta que a gente deu agora e você ia morrer. Ok? Já vou tirar essa bola daqui. Vou aproveitar e pegar aquele upgrade. Show. E essa bola vai vir para cá. Show. A gente vai pressionar esse botão. Vai levantar aquela plataforma ali em cima. E a gente vai ter que ir para lá. Ok? Porém, o único caminho de voltar para lá é por baixo. É por aqui. Tá? Então vamos descer. E vamos nos preparar para a luta. Cadê o grandão? Ah, ele aí. Morre, grandão. Morre, grandão. Morreu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não quero brincar. Não quero perder o meu multiplicador de pontos. Morre aí embaixo, querido. Estão morrendo? Não, ainda não. Oh, Lara, não faz isso não. Sobe. Vamos pegar esses daqui agora. Ok. Ok. Estamos indo bem. Ok. Ok. Aqui. Ok. Ok. Morre, amigo. Morreu? Beleza. Vamos pegar os pontinhos. Vamos pegar as munições. Belezinha. E podemos avançar lindamente. Eu vou fazer o meu caminho de volta lá para cima. Ok? Fazendo todo o caminho que a gente já fez antes. Por aqui. Beleza. Vamos pular esse buraco lindamente. Show de bola. E agora a gente tem que pegar essa passagem daqui, ó. Mas tem bicho. Oh, meu Deus. Morre. Morreu? Estamos bem. Estamos bem. Eu não quero arriscar ficar levando dano de graça. Então, por isso que eu pulei desse jeito bonitinho. Bom, aqui tem uma armadilha. Toma cuidado com a armadilha. Vamos. Opa. 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 Deu certo. Já vou colocar uma bomba aqui. E cabum. Estamos bem. Vamos jogar uma lança aqui. Vamos pular na lança e subir na plataforma. Show. Vamos pegar o pontinho. Tranquilo. Vamos continuar subindo. Por aqui lindamente. Beleza. E já vamos pegar essa passagem aqui, ó. Vou pegar esses pontos aqui no fundo. Beleza. Conseguimos os 1.400 pontos. Isso é muito bom. Mais pontinho. Vamos explodir essas urnas aqui. Show de bola. Vamos pegar nessa escada de mão. Vamos continuar subindo. E vai ter uma tumba de desafio bem na frente. Vamos entrar aqui rapidinho. Beleza. Essa tumba não é tão problemática assim. Para você passar ela tranquilamente, já pula para o outro lado. E mata os inimigos daqui, ó. Todos eles vão ficar em uma linha reta. E aí você tem mais facilidade de pegar eles de surpresa, ó. Pronto. Já concluímos os 1.700 pontos. E agora é só pegar esse artefato aqui, ou essa relíquia. E a Lara não está conseguindo subir. Ah, subiu. Que bom. Vamos voltar para cá. Show de bola. Já vou atirar nessas urnas para a gente poder pegar os pontinhos que tem. Beleza. E podemos sair da tumba. Show. Podemos avançar aqui lindamente. Já se prepara porque vai aparecer dois inimigos daqueles que disparam aquelas bolas energéticas. Então já mata um. Mata o outro. Desvia. Mata os lagartos. Oh, meu Deus. Aqui do lado não. Sai daqui. Ok. Tem mais um ali. Ok. Estamos indo bem. Opa. Ok. Olha eles ali. Estamos indo bem. Olha esse chatão aqui. Perfeito. E pegamos a pontuação máxima. Nós pegamos uma shotgun dupla. Eu já vou deixar ela equipada para a gente poder brincar um pouco. Mas eu vou deixar na Uzi porque eu não gostei muito da Uzi. Deixar aqui. Vamos ver se essa arma é boa. Opa. Arma errada. Pronto. Vamos pegar esses pontos aqui. E agora sim. Eu vou pegar aquele upgrade de vida ali em cima da bola. Ok. Para isso eu vou puxar essa alavanca. Ok. Vamos correr e pular na bola. Pula na bola e fica aqui em cima. Show. Já pula para fora. Eu deixei uma bomba ali na bola e pronto. Explodi a bomba para tirar a bola dali de cima. Ok. E agora a gente vai colocar essa bola ali no pedestal de crânio. Bem ali. É um pouco chato de você angular a bola no ângulo certo. Mas a gente vai tentar. Eu vou deixar a bomba aqui. E eu também já vou ficar aqui em cima. Porque se precisar eu consigo pegar a bola aqui em cima. E facilitar a minha vida. Isso. Deu certo. Dessa vez fui de primeira. Que lindo. Show. Vou pegar essa bola. Vou colocar ela nesse cano, por assim dizer. Bem aqui. E a bola vai descer por ali. Ui. E a gente vai precisar dessa bola de novo. Ok. Eu vou tentar pegar esses pontos aqui na armadilha. Não sei se eu vou conseguir. Mas a gente tenta. Já pegamos a pontuação máxima mesmo. Então pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. E beleza. Deu tudo certo. Vamos voltar lá para baixo. A gente vai encontrar um grandão daqui a pouco. Por isso que eu já equipei o meu rifle rápido, lindo e maravilhoso. Show de bola. Já deixa eu explodir esse altar? É, não tem nada aqui. Beleza. Vamos pegar essa bola bem aqui. E vamos colocar ela naquele botão ali. Bem aqui. Show. Agora sim a gente pode subir. Pode subir. Pode subir novamente. E podemos derrubar essa bola. E o grandão apareceu bem ali. Vamos lá matar o grandão. Vem cá, grandão. Grandão. Desce, grandão. Isso. Morre aí para mim, querido. Show. Boom. Beleza. Já vou pegar aqui as coisinhas que ele solta. E vamos levar essas bolas lá para o salão principal, ok? Aqui do templo do portão esquecido. Ó, tem mais um entre aspas cano aqui. Show de bola. Opa. Tem um daqueles bichos chatos, insuportáveis, que fica lançando aquelas bolas de energia. Cadê o bicho? Vamos pegar ele de surpresa aqui. Vem cá. Ele não vem? Ele não vem? Ele não vem? Ele não vem? Ai, meu Deus. Olha ele ali. Ele está vindo. Ai, meu Deus. Estou nervoso. Calma. Ai, meu Deus. Odeio esses bichos. Vem, 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 vem. Morre. Morreu. Que alegria. Vamos pegar essa bola. Vamos fazer a mesma coisa com ela, ok? Vamos colocar ela lá naquele cano. Bem aqui. Show de bola. Já vou pular para o outro lado. Beleza. Vou pegar mais uma caveira vermelha bem ali, ó. Esse crânio vermelho lindamente. Beleza. Estamos de boa. Vai aparecer dois inimigos agora. Já vamos meter bala nele ali. Ok. São três. Tranquilo. Vou pegar esse crânio, esse ponto e sair da armadilha. E vou jogar uma lança na parede. Só subir. Show de bola. Vamos subir a escada. E chegamos na última área onde tem a última bola. Ok? Bem ali. Vamos pular aqui na plataforma de madeira. Joga o gancho. Pula na parede. Corre na parede. Pula de novo. Lindamente. E vamos colocar essa bola no botão. Show. Agora eu posso pegar aquele upgrade. Lindo e maravilhoso. Aqui tem pontinhos. Beleza. Vou pegar esses outros pontinhos. Vou colocar agora a bola nessa passagem. Bem aqui. Por uma bomba. Pressionar esse botão. E explodir a bomba. Pronto. A bola foi para o outro lado. Agora a gente vai sair daqui pelo mesmo lugar que entrou. Ok? Joga a corda. Corre na parede. Pula na plataforma. E pronto. Agora sim a gente pode pegar essa bola. E levar lá no salão principal. Ok? Vamos fazer uma coisa aqui. Alá Indiana Jones. Vamos. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Não. Pera. Vem. Isso. Oh meu Deus. Corre Lara. Corre. Corre que a bola está vindo. Opa. Desviou. Que lindo. Um pouquinho de emoção sempre é bom. Show. Vamos sair daqui agora. Agora a gente vai fazer o nosso caminho de volta lá para aquele... Para aquela plataforma que é bamba, sabe? Que fica balançando. E a gente vai derrubar as últimas bolas lá no salão principal. Ok? Faça o seu caminho de volta com cautela. Não saia pulando por mais que dê vontade. Senão você vai levar um tombo. Beleza. Vai aparecer bicho aqui. Vamos experimentar essa shot. Vamos ver como é que ela é. É. Eu não estou gostando muito dela não. Ela é meio fraquinha e lerda. É. É. Os bichos estão vindo, ó. É, não. É. Eu não gostei. Bom. Tudo bem. A gente pegou essa arma aqui fazendo pontuação máxima, né? E fazer pontuação máxima não é fácil. Eu entendo porque a gente não gostou muito bem dessa shot. Beleza. Vamos pular para o outro lado. Show de bola. Ó. Parece que uma bola já caiu no buraco. Porque era para ter três aqui. Agora só tem duas. Não vou reclamar. Já vamos agora derrubar as bolas para o buraco. Por aqui. Isso. Já vamos agora para esse outro lado. Vem bolinha. E... Pronto. Vamos voltar lá para o salão principal. Conseguimos levar todas as bolas para o salão principal. Vai aparecer alguns inimigos. Vamos matar esses inimigos rapidinho. Para que eles não nos atrapalhem lá embaixo. Olé. Já matei esses dois. Vamos matar esse granão aqui também. Pronto. Beleza. Já peguei a munição. Já peguei ponto. Isso é muito bom. Vamos continuar descendo. E pronto. Agora é só colocar as bolas nos botões. Ok? Vamos colocar essa bola aqui. Vamos colocar essa outra bola aqui. Beleza. Beleza. Já vou colocar essa outra bola aqui. Show de bola. Literalmente show de bola. Ok. Vamos colocar essa aqui. Lindo e maravilhoso. Vamos colocar essa daqui aqui. Ok. Já vou colocar essa aqui. E olha só que interessante. Se eu pisar no último botão. O portão abre. Ou seja. Você não precisa usar todas as bolas. Ok? Então quando a gente estiver fazendo essa fase. Naquele desafio de tempo. Não precisa trazer todas as bolas para cá. Ok? Eu vou colocar essa aqui. Só porque eu tenho toque. Pronto. E agora sim. A gente pode avançar. Ok. Estamos na etapa final da fase. E agora a gente precisa sair do templo. Escapando pelas armadilhas que estão aqui na frente. Ok? É agora que a gente precisa fazer aquele desafio. Que a gente precisa passar pelas armadilhas na primeira tentativa. Ok? Se prepara porque tem crânios vermelhos para serem coletados no caminho. Ok? Não tem problema se você não conseguir agora. Tá? Porque você pode tentar depois. Quando você estiver fazendo o objetivo de tempo. Tá? Então vamos explodir esses altares. Antes de mais nada. Para pegar os pontos. Ok? E nesse altar aqui. A gente tem um crânio vermelho. Lindo. Pegar esse pontinho. E podemos avançar lindamente. Só vai Lara. Só vai. A gente tem que passar por essas armadilhas na primeira tentativa. Só vai Lara. Só vai. Isso. Vai Lara. Sai rolando. Rolando. E pronto. Já vamos pegar essa caveira. Show. Continua correndo. Não para. Toma cuidado com essas paredes aqui. Porque elas vão fazer uma pegadinha do malandro daqui a pouco. Elas vão começar a voltar. E vai começar a voltar. Acho que agora. Isso. Para frente. Elas vão fazer isso de novo. Agora. Uma. E duas. E agora é só alegria. Só vai. Só vai. Vamos lá. Concentração. Olha o crânio ali. Pega o crânio. Ok. A gente vai pegar o crânio. Pega o crânio. Isso. Agora deu certo. Que desespero. Ok. Tem mais um ali. Já vamos pegar ele ali. Beleza. Vem para cá. Que ele está para cá. Oh meu Deus. Sacanagem. Ok. O crânio vai estar ali na frente. Se prepara. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Olha ele ali. Já pula. Pula de novo. Pula de novo. E meu Deus. Meu Deus. Ok. Não passamos na primeira tentativa. Mas a gente vai conseguir fazer esse objetivo. Agora que eu reiniciar essa fase. Para poder pegar o objetivo de tempo. Ok. A gente precisa sair dessa tumba. Por assim dizer. Desse templo. Do portão esquecido. Em menos de 10 minutos. Ok. Vamos nessa lindamente. Ok. Vamos nessa. Beleza. Já sei do objetivo. Só vamos. Só vamos. Já vamos pisar no botão. Para ele não irritar a gente no futuro. Beleza. Já sei. Já sei. Já sei. Só vai. Ok. Lindo. Bora. Bora. Vamos rolando. Rolando escada acima. Essa frase não faz muito sentido. Mas tudo bem. Ok. Já vamos descer. E já vamos atirar aqui. Beleza. Vamos pegar essa bola. Rola ali nos inimigos. Põe aqui. Sobe na bola. Sobe na bola. Atira ali. Atira no alvo. Isso. Não deixa essa bola cair. Pelo amor de Deus. Põe ela aqui. Ok. Vem para esse lado. Põe. Ah, Lara. Que isso. Palhaçada, hein? Sai da frente. E aqui. Ok. Só vai. Boom. Ok. Pega a bola. Sai rolando em todo mundo assim, mindamente. Só para você abrir espaço. Ok. Joga a bola lá para baixo e bora. Bora, Lara. Bora. Bora. Só vai. Só vai, minha querida. Só vai. Pula. Show. Show. Já vou colocar uma bomba aqui. Já vou atirar. Lindo. Joga o gancho. Joga o gancho. Isso. Corre na parede. Lindo. Aciona a bomba. Já vamos pôr outra bomba aqui. Lindo e maravilhoso. Mata os bichos que estão vindo. Mata todos eles. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Ok. 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 Morre. Ok. Já peguei a bomba ali. Vamos colocar essa bola aqui. Só vai, minha querida. Pula. Show de bola. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Só vai. Só vai. A gente não precisa pegar todas as bolas, ok? Lembrem-se disso. Vamos colocar essa bola aqui. Vamos rolar pra cá. Show de bola. Abre esse portão. Ok. Ignora os bichos. Não precisa deles. Só vai. Show de bola. Vamos pular aqui. Beleza. Beleza. Corre. E pronto. Já vamos pegar essa bola aqui. Vamos levar ela lá pro salão principal. Show de bola. A plataforma vai subir. E pronto. A gente vai ter que matar uns bichos aqui pra gente poder avançar. Cadê o grandão? Já mata o grandão. Show. Mata esse aqui. Pula. Ó, desviei do ataque. Isso foi bom. Sai daqui. Ok. Estamos indo bem. Ok. Morre aí. Ok. O portão ainda tá fechado. Cadê os bichos? Eles não morrem. Deu certo? Não. Tem mais ali. Eles todos bugados ali. Ok. Ok. Bora. Bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Ok. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo muito bem. Vamos continuar subindo. Ok. Pula. Show. Continua rolando. Ok. Ignora os bichos. Pula pro outro lado. Ignora os bichos. Só vai. Opa. 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 Levei dano. Deixa a armadilha. A armadilha vai me ajudar a atrasar os bichos. Show de bola. Continua subindo. Lindo e maravilhoso. Show de bola. E aqui chegou o nosso cantinho da alegria. Precisamos pegar essas duas bolas. Ok. Vamos lá. Já sobe por aqui. Lindo e maravilhoso. Vamos pra cá. O ângulo de câmera não tá me ajudando. Câmera. Aqui. Isso. Valeu. Já vamos atirar nesse bicho aqui. Atira no outro. Beleza. Mata os lagartos. Eles aparecem bem perto da alavanca, né? Pra que você realmente seja forçado a atirar neles primeiro. Ok. Vai. Vamos colocar a bomba aqui. Bum. Ok. Já vamos pegar essa bola aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. Mata os bichos. Ok. Mata esse aqui, que esse aqui é chato. Beleza. Dá pra sair? Dá pra sair. Bora. Vamos nessa. Ok. Vamos cair aqui lindamente. Show de bola. Ok. Vamos pegar as bolas ali pra gente poder pegar a última bola. Na verdade, vamos pegar essa bola. Pra gente poder pegar a outra bola. E a última também. Bem aqui. Ok. Sobe aqui. Não. Isso. Aqui. E aqui. Beleza. Só derrubar. Oh, meu Deus. Lara. Não buga. Nossa senhora. Que bug nervoso que eu vi ali. Meu Deus do céu. Só vai, Lara. Só vai. Ignora o bug. Vamos pegar essas bolas e levar elas lá pro salão principal. Depois a gente cuida do bichão. E aqui. Show. Agora a gente vai ter que cuidar do grandão. Cadê o grandão? Olha o grandão ali. Sai daqui, grandão. Lamento, grandão. Pula. Vamos pegar o outro ali. Consegui pegar. Show de bola. Estamos na reta final. Estamos na reta final. E... Ok. Estamos indo muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E... Pula. Show. Ignora os bichos. Ignora os bichos. Vamos pular pro outro lado. Ok. E agora a gente só precisa derrubar essas bolas aqui no buraco. Vamos lá. Vamos, queridinha. Vamos, queridinha. Nenhuma delas caiu no buraco. Que sacanagem. Vai. Ok. Já vamos vir pra cá. Pra outra cair ali. Isso. Ok. E agora essa? Vem, querido. Beleza. Agora a gente pode sair daqui. Bora. Pula pra cá. Mata os inimigos que vão aparecer agora. Porque senão eles vão te atrapalhar. Lá no salão principal com as bolas. Ok. Ok. Fechou. Principalmente os grandões, né? Porque eles explodem e... Essas explosões secundárias, né? Elas podem atrapalhar ali na resolução do quebra-cabeça. Ok. Agora é só a gente descer com alegria. Beleza. Já vamos colocar essa bola aqui. Ok. Já vou colocar essa bola aqui. Ok. Já vou colocar essa bola aqui. Ok. Vamos colocar essa bola aqui. Ok. Vamos colocar essa bola aqui. Isso Vamos colocar essa outra bola aqui Beleza Já vamos colocar você aqui Ok, e a gente pisa aqui Show Ok, ok, ok Como é que tá o nosso tempo? Nosso tempo está Está bom, está bom, vamos lá A gente só não pode falhar agora, hein Só não pode falhar, vamos nessa Só não pode falhar A gente vai passar por essas armadilhas de primeira, hein Vamos nessa Começou a desgraça Vai, Lara, vai Sai rolando Ok Não tem mais com o que você se preocupar Porque a gente já pegou os crânios, ok Então agora é só você realmente ficar de olho Aonde você vai cair, tá Toma cuidado com as paredes aqui, ó Que elas voltam Beleza Elas vão voltar, acho que agora Isso mesmo Ok, agora é só ir Só ir Isso, bora Bora Pula Show Pula Ok, estamos indo bem Estamos indo bem Estamos indo bem Pula Estamos indo bem Oh meu Deus Pula 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 de novo E pula E show Conseguimos Isso é muito bom Pegamos todos os objetivos e upgrades da fase Forgotten Gate Galera Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido E que o vídeo ajude vocês Um grande beijo E até a próxima Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL